Rolou Johnny contra Shamuel, hein? Muito hype em cima dessa batalha pra variar, né? Não tem como, né, gente? Quem tá acompanhando essa história faz tempo aí, inclusive até já fiz react aqui no canal de quando o Johnny mandou aquela diz pra ele, enfim, quem tá acompanhando essa história faz tempo aí sabe que, de certa forma, isso vai render muito ainda. A última foi na Batalha do Pitbull, e aqui as informações que eu tenho de como funciona a Batalha do Pitbull. Dupla sorteada, Johnny Croy desafia dupla Guri e Shamuel. Guri e Shamuel, como foram desafiados, tiveram o poder de escolher o formato, pelo que eu entendi é isso. Foi formato X1. E você já imaginou como é que foi esse X1, né? É, gente, nada muito surpreendente. E assim, vi só comentários mesmo, o pessoal me mandou o link pelo Instagram pra eu ver a batalha. Eu tento fugir um pouco de spoilers, digamos assim. Interrompendo a programação, pra falar papo de adulto, tá? Já contei pra vocês a minha situação. Querer acompanhar e aprender mais, né, sobre futebol, porque é um esporte que eu realmente não tenho muita familiaridade. Então eu aposto nos times. E aí eu sou obrigada a ver os jogos. Porque às vezes a gente ganha, e às vezes a gente perde feio. Tipo, a vez que eu apostei 50 reais no Santos. Interção. Hoje tem Brasil contra Paraguai. Eu, honestamente, acho loucura o Brasil perder pro Paraguai, mas... Pode acontecer, né? Eu vou dar uma de patriota e vou apostar com o coração. Apostei 30 conto que o Brasil leva. Vai ser muito engraçado se eu perder todas as apostas que eu tô falando nesse vídeo. Mas não tem problema. Como eu falei pra vocês, eu não levo tão a sério assim. Então eu só vou ficar triste mesmo e me sentindo uma palhaça. A Portugabete é a patrocinadora oficial da Eurocopa 2024 na KZTV. Ou seja, tá rolando muita coisa legal. Se tu já é um apostador ou é um fã de esporte aí e quer começar a jogar, a Portugabete é a minha recomendação e, como eu falei, é uma maneira de estar apoiando o canal aqui. Te dando 100% de bônus no teu primeiro depósito. Pra se tu pensa, sei lá, pô, vou apostar 15 conto aqui nesse time aqui que eu nunca vi na vida, só porque eu quero ter experiência. Tu pode apostar 30, porque tu vai ganhar 15 conto a mais. E ainda tem umas big odds muito interessantes aqui pra esses jogos de hoje. Não é por nada, mas tá valendo a pena se cadastrar pela Portugabete. E, assim, o comentário realmente foi que essa batalha foi e tá sendo, né, só hype. Aquele bagulho de prometeu muito não entregou nada, sabe? Vamos ver como é que foi. Chame o Elvice do Johnny! Aê! Por favor, solta aquele! Tem geral! Tem geral! Mão pra cima, geral! Pra cima! Não é que tem sons! Tem B! Tem drag! Mata esse cara no trap! Cê! Mata esse cara no trap! Ê! É alguém que tem gol! Tem B! Tem drag! Mata esse cara no trap! Tony MC na voz mandando pra você na improvisada O nome é Batalha do Pitbull, por que trouxeram esse chihuahua? Vou te mostrar como é que é neguinho, eu sou verdadeiro O seu sangue parado, o carniço do Johnny que eu sou carniceiro Aham, yo yo, yo yo, pera o beat, pera o beat, porque eu achei bem fraco, hein Você é carniceiro, mas foi o primeiro, você não é verdadeiro e vai apanhar pra mim É claro que ele me chamou de chihuahua, sou chihuahua, mas do chihuahua que calma seu fim E que enquanto ele pensa que eu sou fafinho, ai que fofinho, eu vou bater no chamus É nessa hora que você se fode, porque o chihuahua pode muito mais que Pitbull É, coitado aqui desse chihuahua, tá achando que pode mais que Pitbull Esse chihuahua vai só eu mostrar o canino que ele vai voltar pro Rio Grande lá do Sul Eu vou falar agora, você vai voltar pro Rio Grande do Sul Eu chamo, vai apanhar com a tropa do Leleu e vai tomar no olho do cu Yo, 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 demorou, esse cara quer trocar, ele quer trocar Vai perder pra tropa do Leleu, fala pra plateia quanto dá nosso placar Eu achei bem fraco, sua rima nunca foi profunda, eu volto pro Sid Moa Você volta pro Rio de Janeiro, mas com o pé na sua bunda Ah, coitado, olha a rima fraca aqui desse otário, ah, lambe meu pente Você vive de decorada, dessa vez você fez o que? Escreveu o meu nome no tênis Quanto que vai dar nosso placar? Quanto dar nosso placar de MC? Você só perde pra mim, se quer comprar o placar, então manda vir o guri Manda vir o guri, não, 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 porque é o Xamu que te destrói Na batalha você não constrói, eu bato em você e o guri batendo o crói Fechou simples assim, você tá perdendo pra mim, é, porque esse cara não é cruel Eu bato em seu nome na sala do tênis e o meu nome você bato no seu diário Pedi pro Xamuel Na moral, na moral, olha pro meu cara, meu otário Agora olha pra minha cara, quem de nós dois você acha que tem diário? Pelo amor de Deus, deixa eu te passar qual que é da visão O único lugar que eu vou colocar o seu nome vai ser na tumba do seu caixão Yeah, na tumba do meu caixão, demorou, porque agora você vai no pé Você prefere morrer como rei ou você prefere viver como zé? Hein? Pode responder, irmão, porque eu vou batendo nele na trilha sonora Você não falou que ia me bater, cuzão, eu fiz 18, o que que cê vai fazer agora? De verdade, cês não queriam essa porra? Então faz barulho, caralho Samuel arruou muito bem, gostei Jurados, em 3, 2, 1 De forma unânime, Johnny 1 a 0 Vem pra cá, clói e guri, certo? Mão pra cima geral Então tá bom Então tá Então tá bom Então tá Então tá Desce, ó O que que eu vou fazer? O cigão do pó de pá tá fazendo ali atrás Agora que eu vi O cúmer no caso Eu só quero que cê foda Adione chamo eu Quando eu chego aqui eu chego e faço meu papel Eu tô te falando que eu tô rimando, tô matando E quando eu pego seu pescoço eu logo te mando pro céu Se cê não entendeu, essa é a diferença Quando eu rimo eu sou homem, não moleque E hoje eu vou mostrar a diferença De quem gosta de treta e quem gosta de rap Porra! Ah! Então cê quer que cê foda a sua dupla? Ui, chega com os dois que não podem já Cê veio com o moleque e agora paga de Judas Eu quero que se foda Só esse arrombado Ganhei com o rei do tanque Matei o delineado Agora me cola uma coisa pra araquim Só o ti Cê quer fazer tocho, puni, tic-tac, cuti O áudio tá meio estourado, gente Então não tô conseguindo entender muita coisa da rima, né? Mas, enfim Por isso que é sempre em mim Você nunca vai sentir Eu matei o delineado Mas o que você fez quando você pendou para o guri? Ah! O que eu fiz? Você quer saber o que eu fiz? Deixa eu responder O que eu fiz, seu infeliz Eu bati em você E eu fui bem melhor Igual no Interestadual Em duas Big Four E as outras 16 no ano Cê não entende e eu vou te explicar Mas, mano, foda-se também suas carteiradas Não quero saber desse teu pra cá Até porque você tá perdendo Não entendeu? Ideia tonta Já que cê tá apegado e pra cá Bota mais uma derrota na conta Ele falou que eu tava perdendo Olha como a mídia engana Te ganhei duas vezes Só nessa semana Por isso agora eu digo Que você já deu falha Eu ganho muito mais do que você Só que eu não tenho apoio lá dos teintos das batalhas Eu ganho mais do que você Meu pau é maior Eu tenho um som no meu carro E eu sou... O que que ele falou? Ele falou meu pau é maior ou... Meu pau é maior Eu tenho um som no meu carro E eu sou... O que? Eu não entendi o que ele falou Eu não quero... Sinceramente não sei se eu quero entender Eu sou o cara que chega e faz um freestyle E te quebra em bom cigarro Você não tá compreendendo, meu mano? Então deixa eu te explicar Você conta a história que você fez Eu faço história pra você contar Ai, gente, o Lino tá muito fofo, né? Olha ele lá atrás Ele tá parecendo um Cheetos Um Cheetos não Um Fandangos Eu não conto a sua história Eu conto a história que eu tô fazendo Porque sou eu que tô na rua Porque sou eu que tô escrevendo Eu não falei que meu carro tem som O meu som, o carro vai ter Eu tenho um carro que não tem um som Só que é o suficiente pra... Só pela você Ai... Pra mim o nível desse round do Croy contra o Guri Incomparável Do Johnny e do Samuel Eu achei meio... Aquela coisa mais do mesmo, sabe? Realmente, assim, eu não vou mentir Essa interferência Esse probleminha que tá dando no microfone Atrapalha um pouco o entendimento De algumas palavras Então eu não... Teve coisas que ele falou Que eu não conseguia entender Tentei prestar bastante atenção E a entrega dos dois Ele tá ótima Performance dos dois incrível Gosto muito do Croy Gosto muito do Guri também Mas realmente incomparável De verdade Vai rolar terceiro Urgente E Guão do Pó de Pá Fazendo negócio com agiota A habilidade com maior demanda Do mercado digital hoje É a edição dinâmica De vídeos curtos Tem muita oportunidade nesse mercado Pra quem sabe fazer edições como essa Eu tenho alunos recebendo De 800 a 3 mil por mês Apenas editando vídeos de até um minuto Sejam cortes de podcasts Ou vídeos de influenciadores Edições dinâmicas que geram Mais engajamento Mais retenção E consequentemente Mais dinheiro no bolso do teu cliente Além de te ensinar o passo a passo De como fazer edições como essa A gente também te ensina A como vender o teu trabalho E se posicionar no mercado De uma forma muito mais profissional O curso tá sendo constantemente atualizado Clique em Saiba Mais E vem saber mais sobre o Vidarte Veio de preto Não tá pronto pro caô Veio de preto Só que preto eu sou Vou te mostrar que agora fica puto Ainda bem que vem de preto Pro pronto ser ruto E vai morrer de luto Pupupupupu Enrolando a própria língua Você me xinga como lua Você morre aqui na míngua Não entende nada mano Mas agora eu te falo Que eu também sou preto Só que eu sou preto mais claro Pupupupu Você que pede Você não é preto Você é afrobege Deixa eu te explicar Que eu não sou da sua laia Tá falando muito merda Afrobege igual de maia Nossa Não, não, não Da sua laia Por isso que cê Nunca teve o flow do Jaya Não tá entendendo Que é deprimente Um negão desse tamanho Enriquecendo a própria mente Isso é você que pensa Só tem entrega e presença Que mané de zan Eu sou cabuloso Se quiser falar com o Jaya Só entra aqui no meu poço O Johnny mandando uma rima de bolso Isso eu nunca tinha visto nesse fato Johnny mandando uma rima de bolso Isso eu ouço Perdeu em 2018 E perdeu em 2024 Que rima inovadora Pô, vou até mandar essa pra minha professora Mas você sabe que você é um secor Eu sou aluno mota 7 Eu sou o terrorzinho dela Com a rima do xamã Nunca aqui nessa gracinha Cê manda a dos outros A do clói até a minha Só se cresce com uma criança Eu não barganho Cadê você? Pega agora alguém do teu tamanho Porra Guri, né? Não consegui ver a live da batalha no dia Tô vendo no canal deles Inclusive Ainda bem que eu deixei pro final Porque é um assunto chato Na real Mas pra quem cria conteúdo mesmo Não vou me estender Não vou elaborar Mas gente, pelo amor de Deus Vamos respeitar as organizações Porque por exemplo Eu reclamei do áudio Nitidamente Reclamei do áudio Mano, o que teve de influenciador De criador de conteúdo De batalha de rima Fazendo react Antes de sair no canal oficial Mano, é óbvio Que isso prejudica a organização É óbvio Os reacts Eu acredito que ajudam muito Enriquecem a cena Ajudam a cena a crescer Ajudam MCs a serem mais reconhecidos Porque a gente sabe que dá uma impulsionada Leva o trabalho do cara pra mais gente Então E eu sou muito grata Pela quantidade de MCs Enfim Criadores da cena Que me seguem E eu fico muito feliz De colaborar de alguma maneira Mas eu tento ter esse bom senso Me colocar no meu lugar Já aconteceu sim De eu fazer isso De eu estar acompanhando alguma live Eu gravar e postar No mesmo dia E aí depois eu vi um vídeo Do Baweb Explicando Se não me engano O Baweb tava explicando Basicamente que isso é zoado Cara Isso é uma coisa zoada De se fazer Sabe Isso atrapalha a organização Espero que eles consigam derrubar O máximo de vídeo possível Cara Espero que as organizações Consigam derrubar os vídeos De quem faz isso É um bagulho zoado É um bagulho que pra mim Cheira desespero Sabe De querer sair na frente Não é legal Eu acho desrespeito Com a organização Não vou elaborar mais Do que isso Também Enfim O flow do Samuel Eu acho muito legal Gosto muito de ouvir O Samuel rimando Gostaria muito de saber Também vocês aí Que já estão acompanhando Também essa treta Johnny e Samuel faz tempo O que vocês acharam Se gerou entretenimento Pra vocês Ou se vocês acharam Mais do mesmo Mais fraquinha Eu achei mais fraquinha Mas É o que eu falo Toda essa treta Eu sou a favor De rivalidades Saudáveis Eles saem ganhando também É isso aí Vamos aguardar as cenas Dos próximos capítulos Espero que tenha né Enfim Deus abençoe O final de semana De vocês Meus amores E se tu não é inscrito No canal ainda Poxa Me ajuda A colocar uma plaquinha De 100k ali O lugar está separado Pra ela Tu vai ver a plaquinha Daqui a um tempo Lá em cima Tu vai pensar Pô Colaborei Tamo junto Tchau